A gente falando aqui sobre trânsito hoje com Isaac Dias, que é presidente da Associação Amigos do Trânsito lá de Caçapava, ele que está garantido o nosso direito como motorista, né? Porque essa do rodízio de São Paulo, por exemplo, eu não sabia que a gente pode circular, porque é uma lei municipal. Está todo mundo chocado mesmo, gente. Olha que absurdo. E a gente, na verdade, até entende que não pode ir para São Paulo. Tanto a gente se priva, às vezes até na hora de comprar o carro, Solange, as pessoas compram querendo ir para a Quarta. Joga lá, né? Vamos lá, que está cheio de perguntas e eu estava falando. Está cheio de perguntas mesmo, mas eu quero até aproveitar esse momento para a gente ver um pouco das fotos, né? Porque como a Solange até adiantou, né? Às vezes a pessoa faz tudo certinho e o funcionário ou a pessoa que deveria corrigir quem não faz, acaba fazendo errado tanto quanto... Então, aí depois você vai gravar uma imagem que nem a gente vai mostrar agora, aí pode acontecer o que aconteceu com o cara lá em São Paulo, que a gente mostrou ontem. Apanhou, fez um condenado dos agentes de trânsito. Vamos ver duas situações bem absurdas, que se isso fosse realmente, se aqui fosse realmente um país sério que aplicasse a lei, a lei com rigor, né? Isso não aconteceria. Aliás, a gente vai falar de um quadro que a gente vai lançar aqui chamado Questão de Educação. Daqui a pouquinho a gente comenta. Um carro da CET em cima de uma vaga de idoso. Sila, você consegue colocar na imagem, na tela cheia, por favor? Então, além de estar na vaga de... no caso, é do idoso, deficiente físico. De deficiente, perdão. Você vê que a placa dele não é branca, é uma placa cinza. Então, é um carro particular. É mesmo aquela história que nós contamos a outra vez, né? Eles maqueiam um veículo de um particular para prestar serviço à prefeitura. Além de estar cometendo uma infração de trânsito, ele está cometendo um crime. Isso tem que ser denunciado no Ministério Público. O Ministério Público, aí vai atrás do proprietário desse carro ou vai culpar também a prefeitura? Não, a prefeitura que é responsável, né? Porque se eu pegar meu carro e envelopar com o adesivo da CET, vou ser parado, vou ser preso. Segundo o adesivo da delegacia. É o que tem que ser feito. Se o cidadão, se for um pouquinho mais abusado, ele pode chamar a viatura e encaminhar aquele veículo, entendeu? Ah, mas eu tenho autorização da prefeitura, mas você está cometendo um crime. Bom, e além do CET, como a gente está vendo essa foto, acreditem ou não, tem uma viatura da polícia militar parada, olha só a imagem aqui, eu vou mostrar. Esse carro é da polícia civil. Da civil, perdão, eu estou dentro de um shopping, dentro de um shopping e em cima de uma vaga também de deficiente. Isso. Também de deficiente físico. Então, eles falam... Esse shopping aqui em São José. Então, eles alegam porque, assim, eles têm prioridade de estacionamento, né? Quando eles estão em serviço. No caso, ele está num shopping e está em serviço. Não está. Deve estar almoçando. Isso. E aí? Então, é notar um da placa e entrar com uma representação. Ou na corrigidoria da polícia civil, né? Que a corrigidoria aqui em São José funciona muito bem, entende? Ou no Ministério Público. Então, aí você vai confrontar o policial que está aí dentro e ele vem com aquela autoridade toda, né? Eu lido com isso, com trans, há 25 anos, né? Nunca fui processado na minha vida, nem nada. E nunca fui ameaçado por nenhum policial, nem nada. Então, se você ver a quantidade de fotos que eu tenho em casa e já fui no Ministério Público, fui na corrigidoria, o pessoal do Ministério Público, da corrigidoria, qualquer de um, dá até uma carteirinha para mim, para mim poder... É esse o papel, né, Luquinha? Que é ajudar. É só mandar para a gente que a gente toma providência. Tá. A gente está colocando todos os contatos aí da associação no nosso Face. Vamos colocar os contatos aqui também, Fran, por favor, na nossa telinha. Da associação, para você que tiver alguma dúvida, quiser se defender de alguma forma, está lá o contato do Isaac Dias, o telefone, o e-mail também, a gente também está colocando no Face, para você poder se defender. E por falar em se defender, a gente vai entrar com novidades sobre isso aqui, né, Luquinha? Pois é, Solange. Quem estiver em casa e presenciar atos como esse que a gente acabou de ver, gente, fiquem à vontade para tirar uma foto do seu celular mesmo. Não importa a qualidade da foto. E enviar aqui para a nossa produção, para a gente realmente mostrar essa falta de educação que muitas vezes as pessoas têm, falta de respeito mesmo em seguir a lei, né, Solange? Exatamente. É o quadro Questão de Educação. A gente vai mostrar esses flagrantes aí e dependendo da gravidade desse flagrante, é lógico que a gente dá continuidade no assunto. Mas é para deixar com vergonhinha mesmo aquela pessoa que joga lixo na rua, né? Joga garrafa no meio do riozinho, aquela coisa toda e para em lugar que não pode. Como a Cláudia Ribeiro comentou aqui que ela está em Taubaté, mora em Taubaté e sempre encontra policiais sem usar o cinto de segurança. Viu isso? Pode tirar uma foto e manda para a gente que com certeza a gente pode comentar. Ah, isso pode? Pode, pode. Eu não sabia. Por que? Mas na trânsito, não? Não, não. Eles, por causa do policial militar, na viatura da polícia, que eles também, no carro particular deles eles não usam. Eles estão, eles podem sair de uma hora para outra do carro correndo, numa situação de emergência. Então eles têm essa, uma portaria do DETRAN que autoriza eles não usarem o cinto de segurança. Ok, vamos lá. Uma última perguntinha rapidinho que tem a ver com multa, quem já não levou multa, ponto em carteira, etc e tal. Aconteceu um caso com o Luiz, um amigo nosso lá de Piquete, que ele levou multa para a Dedéu, só que não veio nenhum ponto na carteira. Ele gastou dinheiro, mas não tem nenhum ponto na carteira. Isso pode? Como é que funciona? Então, é para você ver como que é a situação, porque o governo só quer o dinheiro. E com certeza essas multas que ele tomou e não veio pontuação é da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal não lança a pontuação. Entendi. Eles alegam que se você conversar com algum policial militar, não, que é para a gente não prejudicar o cidadão, mas a intenção deles, deixou bem claro aí, é arrecadar. Para vocês verem quão confusa é o nosso trânsito aqui nesse país, existem três órgãos. Denatran, Contran e Siretran. Não, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. É, de baixo. A Jari. A Jari, isso. A Jari, o Cetran, que é o Conselho Estadual de Trânsito e o Contran em Brasília. O Denatran é a parte executiva do Contran. O órgão máximo é o Contran, que muitas vezes a gente não consegue seguir as leis dele. Isso. Então, mas se for que é confusa, porque o cidadão, quem está administrando, faz ser confusa para ter facilidade. É lógico, por isso que a gente está fazendo o programa. Mas a gente pegar o nosso Código de Trânsito e você vê que ele é uma beleza ser seguido. É, mas tudo no país é uma beleza quando está preto no branco. Isaac, obrigada pela sua participação aqui. A gente vai voltar mais vezes aí. Luquinha, bora, né? Pois é, Solange. O pessoal está implorando para a gente trazer o Isaac de novo. Vamos trazer. Porque foram várias perguntas aqui e com certeza a gente traz, tá? Beijo forte para vocês, grande abraço. Amanhã o programa é sério e você não pode ter vergonha para participar, viu? Pois é, a gente vai falar sobre vergonha de conversar com seu companheiro ou companheira sobre sexo. Às vezes a coisa está caindo naquele esquecimento e você está com um pouco de vergonha de conversar com ele ou com ela. A gente vai te ajudar. Beijão, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho